Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Marshall, este é o nosso primeiro vídeo aqui para o canal Marshall Gameplay E se você gosta de games, cara, este é o canal certo para você O nosso primeiro vídeo a gente vai trazer aqui o PES 2009, beleza? Faz muitos anos que eu não jogo a Master League desse jogo, eu jogava na época do Playstation 2 E vi recentemente a nova demo, cara, gostei pra caramba Confesso que eu sempre joguei mais FIFA, mas eu gostei muito, fiquei muito empolgado com o PES Então eu vou trazer o vídeo para vocês, beleza? Mas se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece, já vai deixando aquele like Já vai se inscrevendo no canal para fazer parte aí da nossa família, beleza? E vamos aí para o primeiro gameplay do canal, valeu? O time que eu vou selecionar aqui, eu andei pensando bastante Como eu não tenho muitos inscritos para a gente fazer uma enquete nem nada Eu estive pensando bastante em qual time e achei bacana a gente fazer aqui com o Lyon Da França, já que a liga está... a liga francesa, ela está totalmente licenciada no PES 2019 Então eu decidi criar com ele aí, com o Lyon Faz tempo também que o Lyon não ganha nada aí, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que está Vamos aqui, ó, novo jogo Olha lá, a abertura da Master League, vamos ver aqui Vai mostrar aqui as ligas que estão licenciadas Tem até a liga brasileira também, galera, está bem bacana Apesar que tem muito jogador com o nome errado ainda Eu ia até fazer a liga brasileira aí na Master Isso é legal, mas tem muito jogador com o nome errado Acabei desistindo da ideia, beleza? Vamos ver se a gente já consegue Vamos cortar aqui a apresentação Comprida, então vamos lá Operações do clube Clássico desafio Clássico, né? Nível da partida Cara, eu não jogo há muitos anos que eu não jogo PES Então eu vou de normal, depois se estiver muito fácil A gente aumenta a dificuldade, tá bom? Duração da partida Vou deixar mais próximo do FIFA aqui, que é 6 minutos Dinheiro vou deixar em dólar Jogadores clássicos, não, né? Não é legal Para durante a janela de transferência Somente quando... Ah, não Para durante... Não, não vamos parar, não Somente quando a progresso Beleza Então vamos dar um OK aqui Escale o time inicial para a Master League Escalação de time e escalação original da Master League Inicie o jogo com o time completo do clube escolhido à sua disposição Não, vamos com o time aqui Completinho aqui Vamos pegar aqui, ó Escolha o clube para começar Beleza Essas aqui são as ligas que estão disponíveis aqui no jogo Todas as ligas disponíveis até o momento Vamos selecionar a liga francesa aqui, ó Ah, cadê? Ó, Mônaco Nantes Olimpique aqui, ó Beleza Vamos lá Escolha a sua nacionalidade e região É mais provável que você receba ofertas para comandar a seleção do seu próprio país Ó, legal Vamos colocar aqui que nós somos da América do Sul Fucking Brazilians Brasileiros Descira detalhes do treinador Nome do treinador Nome do treinador Vou colocar aqui o Marshall Já tá até aqui, ó Já tá até aqui, ó Nojeito Aqui é a nossa apresentação Estamos sendo apresentados aqui A sala de imprensa do Olimpique Lyon Você sumiu a vaga Em agosto de 2018 Mais conhecido como o mês do meu aniversário Então, beleza Vamos confirmar aqui Estamos confirmados aí Como técnico Deixe-me ser o primeiro a parabenizar você por assumir o comando do Lyon Sou o secretário Mas posso esperar para começar a trabalhar com você Bora lá Então vamos aí A programação principal de agosto A International Champions Cup da Ásia Jornada 1 e 2 Depois tem a última rodada no dia 8 Então temos o primeiro, o segundo jogo, acredito A última rodada Primeira rodada, a segunda rodada e a última rodada Depois tem a taça de clubes da Europa Anúncio de convocação para a seleção E a Liga 1 Tem mais coisas aqui embaixo Aqui é o último dia da janela de transferência Então vamos avançar aqui Já vamos direto para o primeiro jogo O comecinho é sempre meio paradão Sempre mais ou menos a mesma coisa Então já vamos aqui avançar no tempo Benfica e Milan A gente está em um grupo legal aí Vai também, vamos pular Então a gente tem o classificação aqui embaixo E já vamos avançar direto aqui no tempo Escritório do técnico Missões Competição Me dá orgulho Eu estive disputando a International Champions Cup E é só a pré-temporada Mas taça é taça Entra em campo para ser campeão Então beleza Esse é o nosso objetivo Obviamente Vamos para a próxima partida A gente já vai pegar Logo de início Aí o Benfica Então já vamos O time ali já está escalado Vamos já para o início Olha que estádio bonito Torcida lotando o estádio Pelão lá em cima É bonito o gráfico do jogo Ficou bonito para caramba Me pergunto se o PES está assim Imagina o FIFA também Estou de bola Olha isso Que gráfico é esse Que gráfico é esse Olha o Luizão chegando ali Marcelo também vai encostando Tá bonito demais Olha isso rapaz A grama ali Muito bem feita Movimentação dos jogadores Ali também parece Está bem bacana Beleza Vamos cortar aqui galera Já vamos começar Aqui o nosso Primeiro jogo A saída é do Benfica Da competição Junto e conseguiu roubar a bola Caraca o cara Deu uma de letra ali Tira daí Vamos para o contra-ataque Agora hein Agora complicou aqui Para o Benfica Vamos para cima Olha rapaz Olha rapaz Quase se eu consigo cortar ali Eu ia sair cara a cara Com o goleiro Quase que tomamos o primeiro gol aí Eu hein Bola cruzada na área Olha chegou por trás ali da marcação Batendo no cantinho Ainda bem para a nossa sorte ele errou Boa roubada Boa roubada Olha lá em cima Livre Não estava mais livre Passando em cima Isso Bolão Ah Rafael Cruza bonito Bonito na cabeça de ninguém Do zagueiro ali Ela voltou Tocar Tentar abrir aqui a marcação Passa Fikir Passa Fikir Ai eu passei da linha da bola Ih sobrou Sobrou Puta Primeira falta já amarelinho Para a gente aí Cara Pegou mesmo né Teve que fazer Não deu carrinho atrasado Ali ó Pegou no calcanhar ali Do jogador do Benfica Ih agora Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Moleque vai 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 Passa Isso garoto Bolão Vai chegar Vai chegar Vai chegar Chegou Cruzou na área Tira a zaga de bola Caramba hein E final de primeiro tempo Zero a zero Que joguinho feio Que joguinho feio hein meu Se a gente consegue melhorar Para o segundo tempo Que esse joguinho aqui Está complicado Está complicado 50% de posse de bola Para cada time Um chute a gol Que foi do Benfica Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Melhorar Para o segundo tempo Porque o primeiro tempo Ó Foi péssimo Vamos lá pessoal Já tem jogo O Ben Não está deixando Ele dominar E nem tirando Para finalizar Vamos segurar gente Vamos apertar Vamos apertar Vamos apertar Pega Pega a bola Nossa Livre Caraca Tira daí Nossa Bicho As coisas estão Bando aqui Rapaz Isso aí goleirão Isso aí Olha que falha O cara estava sozinho Lá em cima Sozinho Sozinho Pode ficar dando sopa Bazar não Levou sorte nessa Olha Abriu sozinho Lá É agora Bela abertura O passe saiu errado Mascado Mas deu certo Vai passar ali por baixo Sobrou Bateu para o gol Goleiro pegou Largou Cortou Tocou bonito A bola Não entra Meus amigos Que jogada Cara Olha O goleirão Pegou Espalmou Rapaz Quase que a gente consegue O primeiro gol Vamos para a cobrança Descanteio Vamos jogar a bola Na área A cabeçada Saiu fraquinha 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 Vamos apertar Gente Não toma gol Não Jogo de estreia E quero uma vitória Isso aí perdendo Não Nossa Que lançamento Tava impedido Tava impedido Puta Pouca coisa Impedida Bolão 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 Vai entrar na área Toca para trás Toca para trás Bate 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 Bateu prensado Dominou Bateu de novo Caramba Que isso Meu irmão Olha Vai sobrar Tapei o negócio Bicho Tá difícil Tá difícil Nossa Que isso Rapaz Aí não Aí não Aí não Vamos chegar Vamos chegar Tá sozinho Tá sozinho Sem falta Só marcar Vai Ah Mas que que é isso Cara Sai goleiro Isso Goleirão Nossa Caraca Desse jeito Que a gente vai perder O jogo Saindo Jogando Desse jeito 0x0 Galera Que estreia Hein Que estreia Horrível Horrível Meus amigos Não deu Não deu Tentamos Mas não deu Disputado Normal Imagina se tivesse colocado Em profissional Sei lá Qualquer outro Tivemos Pouca coisa Mais O jogo Foi bem disputado 51% De posse de bola A gente deu 5 chutes A gol 4 foi em direção Ao mesmo Um pra fora Tivemos Bons números Mas infelizmente Não conseguimos Converter Em gol Tivemos Boas chances Também Mas Não deu Certo É isso aí Infelizmente O nosso Primeiro jogo Olha o Milan Rapaz O Milan Perdeu de 4x0 4x0 Mano do céu Então a gente Tá aí Em segundo Com Um pontinho Junto com o Benfica Também com um pontinho E o Milan Último Com um saldo Negativo De Menos 4x0 Pra começar Cacetada Mas beleza Vamos aí Pra frente Vamos torcer Que pro próximo Jogo A gente consiga Um resultado Melhor O Papi Subiu Pra 72 Legal O Depay Jogou fora A posição Naquele dia Beleza Aí teria o segundo Jogo O segundo jogo É contra o Milan Mas eu vou encerrar O vídeo por aqui Galera Pra não ficar muito Comprido Como é nosso Primeiro vídeo Olha que legal Cara Que que é isso Aí ó Olha essa Olha que louco Fekir Cara Perfeito ou não Louco demais Né Mas beleza Galera Vamos fechar o vídeo Por aqui Pra não ficar Muito comprido Se você curtiu Por favor Não se esqueça Deixa aí o like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Beleza A gente vai trazendo Mais vídeos Pra vocês aí Durante a semana Lembrando também Galera É só um aviso A gente vai fazer Vários tipos de conteúdo Tá Então Vamos trazer aí O PES Vamos trazer FIFA Se eu jogar outros jogos No decorrer da semana Eu trago aí o gameplay Também A gente vai trazer também Notícias Tá Notícias aí Do mundo dos games Então Já vai se inscrevendo aí Vai acompanhando o canal aí E é isso aí Beleza Galera Muito obrigado pelo apoio Beijo você na próxima Valeu Tchau 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 Tchau